Boa noite, Chico Sepúlveda. Eu. Antônio aqui falando com o senhor. Oi, Antônio. Eu acompanho o canal do seu, foi um bom tempo aí. E eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida, cara. Casei recentemente, né? Moro aqui em São Paulo, mas eu sou do Nordeste de Alagoas. Parabéns. E eu sou proprietário de uma Fazer 250. Fiz uma viagem com essa moto, solo, né? Na época, sozinho. Saí daqui de Tabatinga pra Maceió, deu 3 mil quilômetros. E eu fui sozinho. E agora tô com a esposa, né? E eu tô querendo fazer um upgrade pra uma CB500X. Eu queria ver se o senhor me indicava essa moto, né? Oxe, demais. Tenho 22 anos de idade. Se o senhor recomenda um upgrade pra uma moto desse porte. Excelente. Se o senhor recomendaria uma moto de menor cilindrada. O que o senhor me fala, Chico? Beijo, um abraço, seu lascado. Um beijo, seu lindo. Recomendo demais, tá? Agora, por favor, já que você nunca viajou com sua esposa, que eu tô vendo que vocês são um casal muito lindo, recém-casados, faça primeiro... E eu falo como pai, tá? Independente. Vocês têm idade pra ser meus filhos, os dois. Então, eu sendo seu pai, ou pai da sua filha, da sua esposa, né? Sendo ela minha filha, eu imagino assim, quando eu vejo os dois, é porque eu tô vendo a foto dos dois aqui, no perfil dele tem a foto dos dois. São jovens, são lindos. Então, eu como pai, idade pra ser pai de vocês, eu diria o seguinte, digo o seguinte, comece a fazer... Eu recomendo a CB500X, é uma moto excelente, é cara, mas vale, porque é um caro que sai barato, as manutenções são baratas pra moto, e a moto tem excelente qualidade. Eu preciso que você veja como é que tá a questão da violência em relação a essa moto aí onde você mora, porque no estado de São Paulo, essa moto é proibitiva. Eu sei que você não mora na cidade de São Paulo, mas veja como é que tá a questão da violência, dos roubos dessa moto aí na sua cidade. Se tiver de boa, beleza. E pra fazer viagem, show de bola, tá? Agora, antes de você pegar a sua esposa e viajar, comece a fazer pequenos trajetos, passeios mais curtos, testa pra ver se ela gosta, se ela tá afim, se ela vai ficar confortável, porque se não for, se não for confortável, você bota ela no avião, ela vai e você encontra ela de moto, tá? Porque ela não é obrigada a viajar contigo. Ninguém é obrigado a viajar com ninguém. Você entende? Ninguém é obrigado a viajar com ninguém. E ela tem que se sentir confortável. Tem gente que não gosta. E aí tá tudo certo. Manda ela de avião e você vai de moto e encontra ela nas suas viagens mais longas, tá? Se ela gostar, beleza, mas ela tem que se acostumar. E aí eu como pai, eu penso o seguinte, começa a fazer primeiro pequenos trajetos pra vocês pegarem a experiência, porque uma coisa é viajar com garupa, sem garupa, solo. Porque é só a sua vida, cara. Você tá cuidando só da sua vida. E a própria ciclística da moto é diferente. É você e a moto. Quando vai uma pessoa na garupa, você tá cuidando da vida dessa pessoa na garupa e ainda tem a moto. Porque a moto, como a gente ama a moto, é como se fosse um ser vivo, né? A moto faz parte da família, né? Ou parte da gente. Então, é você, a moto e a garupa. E aí você tem que tomar conta da garupa, a vida da garupa. Tá? E a ciclística muda. Então, aconselho que você comece a fazer pequenos trajetos com sua esposa, pra ver se ela curte, e ela aprender a ser garupa. Isso por um bom tempo, antes de você fazer uma viagem longa com ela. Se ela não se adequar, ela não gostar, e aí, pronto, ela vai de avião, se você quiser ir de moto, você vai de moto, e vocês se encontram lá. Tá? É isso. E aí eu digo, nenhum dos dois pode impedir o desejo do outro de se divertir, de ter o prazer. Se, por exemplo, eu deduzindo que ela não queira que você viaje de moto, ela não pode te impedir. E aí, pra ser um bom senso e um caminho bom pros dois, se ela não gosta de viajar de moto, ela vai de avião, você encontra ela de avião. Você encontra ela lá. Ela vai de avião, você vai lá de moto e se encontra. Mas nenhum pode impedir o outro. Se ela não quiser ir, você não pode obrigá-la a andar de moto com você. Eu tô falando sem saber se isso acontece, eu tô só criando situações, porque eu sei que isso acontece. Tem parceiros que não gostam de moto. Tudo certo. Agora, impedir o parceiro de andar de moto, negativo. Não quer ir de moto, quer viajar, tá bom, eu te encontro lá. Eu vou de avião, de ônibus, sei lá, teleporte, não importa. Tá? Então, mas, segurança sempre. E aí, pra ela, tem que ter um aprendizado, né? Pra ser garupa, tem que aprender também a ser garupa. Tá bom? Um beijo pra vocês e boa sorte. e boa sorte. eu vou de avião. E aí,